O Milor Fernandes, ele era esse grande desenhista, mas ele era um dramaturgo, ele era um escritor, ele era um cara que teve uma atuação enorme na cultura brasileira, ele trabalhou por 70 anos, foram sete décadas de atuação sempre na imprensa. Era um cara que acompanhou muitas gerações, então tem gente mais velha que lembra dele na revista Cruzeiro, que foi onde ele começou a carreira dele, mas eu, por exemplo, lembro, cheguei a pegar ele na Veja, ele trabalhou na Istoé, ele trabalhou na Folha, no Estadão. Então, assim, ele é um autor que tem gente que conhece ele mais pelas obras do teatro, tem gente que conhece mais pelas publicações, tinha umas pequenininhas da LPM, por exemplo, que circulam muito, que é muito comum a gente contratar em banca de jornal, assim, é um... tem gente que ficou muito marcada pelas assinaturas do Milor, pelo nome dele, que ele escrevia, escrevia, escrevia sempre. Cada um lembra dele por um aspecto. Nessa exposição que está aqui, a gente trabalhou especificamente com a obra gráfica dele, com os desenhos, que é a motivação pela qual ele veio parar no acervo do Instituto Moreira Salles. Ele morreu em 2012, faz poucos anos, então, e logo em seguida, em 2013, o acervo dele, a família dele entrou em contato com a gente, a gente já fazia um trabalho de preservação e pesquisa nessa área de iconografia com acervos em papel e decidimos incluir e abrir a nossa área de atuação, que antes estava mais circunscrita ao século XIX, para o século XX, com a chegada desse acervo do Milor. O acervo dele estava num estúdio onde ele trabalhou por mais de 40 anos, que era uma cobertura que ficava em Ipanema, um apartamento no topo do prédio, que era um lugar muito cheio de recordações, porque era o lugar onde ele trabalhou. Além dele ter trabalhado por muitos e muitos anos, era o lugar onde ele recebia muita gente. O Milor era importante para várias gerações que se seguiram a ele. Ele era uma espécie de guru para os outros desenhistas. Ele era um cara, todos que conviveram com ele, de uma inteligência extrema, de uma erudição absurda. Então, as pessoas rodeavam muito ele. Ele tinha muitos amigos, muitos fãs, muita gente que visitava o Milor. Então, esse estúdio onde ele trabalhava acabou ficando muito marcado por isso. Era um lugar muito especial. E ele tinha esse aspecto um pouco diferente de outros desenhistas, de trabalhar no estúdio dele e não na redação. ele mandava os desenhos dele, o que ele ia publicar, ele mandava já pronto, já meio definido. E ele tinha feito isso no estúdio. Então, isso ajudou a que muita coisa se guarde, que fique guardada, que fique preservada. Muitos outros desenhistas que trabalhavam nas redações, deixavam ali, quando a coisa ia para a gráfica, eles se perdiam e a gente não tinha esse volume de desenhos que o Milor juntou. Então, para a gente que trabalha com a preservação de acervos e de arquivos, a gente teve a oportunidade de começar o trabalho bem do zero. O Milor deixou as coisas nesse estúdio e a gente foi lá abrir as gavetas junto, claro, com a família, determinou-se o que ia ser guardado e a gente foi recolher esses desenhos, esses arquivos, onde ele tinha deixado. Então, a gente tinha também uma responsabilidade enorme, porque um dos nossos desafios era manter a ordem dele, manter os agrupamentos que ele tinha feito e entender essa lógica dele de trabalhar. Então, eu trouxe umas fotografias para que vocês vejam como era esse estúdio. Aqui era a entrada, porque depois que a gente fizesse o trabalho, a gente já sabia que esse estúdio ia ser desmontado, porque a família ia alugar ele, ia botar esse apartamento para alugar, e nada da memória do Milor ia estar preservada nesse espaço. Então, a gente tinha outra responsabilidade. Então, a gente fez um trabalho com o fotógrafo Cristiano Mascaro, um grande fotógrafo paulista, que foi para lá e ele acompanhou as nossas semanas de trabalho e documentou o trabalho que a gente estava fazendo e o que era esse lugar, porque ele ia deixar de existir. Então, assim, desde o momento que você chegava lá, já tinha esses desenhos nas paredes do prédio mesmo, e esse era o espaço. Era um espaço realmente incrível. Ele tinha essa fixação com vermelho, então, muitos, muitos móveis, as mapotecas, os arquivos onde ele guardava as coisas eram todos vermelhos, as persianas, sofá, está vendo ali? E essa poltrona amarela é a que todos nos contavam que era onde ele gostava de ficar sentado, recebendo as pessoas, conversando. Depois, a gente viu muitas fotos por aí que, de fato, ele estava sempre sentadinho. O que a gente tem, isso é curioso para vocês saberem, é um contrato de comodato. Isso não pertence ao Instituto Moreira Salles, isso continua pertencendo à família do Milor, mas a gente é o responsável por esse acervo. Então, a gente faz todo o trabalho de catalogação, de conservação, de restauro, a digitalização e a disponibilização para o público. Então, pesquisadores podem ter acesso a esse material. A gente desenvolve projetos, como eu já vou contar para vocês, dessas publicações. A exposição também é um projeto de difusão do acervo, é uma maneira de que esse acervo chegue em mais gente, que mais gente conheça, é uma maneira de divulgação. Então, é uma forma de botar esse acervo em movimento, porque é tão importante quanto a conservação é que as pessoas conheçam e pesquisem e se interessem, porque as coisas guardadas só, elas são esquecidas. Então, a gente tem que cuidar de todas essas frentes, da frente da pesquisa, da conservação e da difusão. Isso é um pouco o que define o trabalho de uma dessas áreas que eu contei para vocês, que a gente tem aqui no Instituto. Então, isso é curioso, porque essa era a mesa dele, onde ele desenhava. Ele tinha duas mesas. Quando ele desenhava, era nessa, e tinha uma outra que era com computador, porque ele foi um cara que, desde muito cedo, começou a usar o computador para desenhar. Ah, isso eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. E ele tinha essa erudição absurda. Ele lia muito. Ele tinha, por exemplo, uma parede, essa do fundo, essa estante, era só dos dicionários. O Milor foi responsável por muitas traduções. Ele traduziu Shakespeare, ele traduziu mulher, ele traduziu muitos clássicos para o português. E as pessoas contam também, e isso é curioso, porque quando você chegava no estúdio dele, ele estava fazendo uma dessas traduções, tinham muitos e muitos desses dicionários e das versões em outras línguas, dos livros que ele estava traduzindo, ou do livro que ele estava traduzindo, abertas, e ele comparava as diferentes versões. Ele era um cara muito, muito cuidadoso nesse trabalho e muito rigoroso. É um cara que ia aprendendo línguas dessa forma também, usando esses dicionários, lendo e comparando as versões. Então, quando a gente chegou lá, a motivação inicial para a gente ir buscar o acervo do Milor eram os desenhos, porque tinha uma preocupação muito grande do que ia acontecer com esses desenhos. era um volume muito grande, eram mais de 6 mil desenhos que precisavam ser preservados. Mas, ao chegar, a gente viu que não tinham só os desenhos. Além dessa biblioteca enorme, a gente encontrou o arquivo pessoal dele, que ficava nesses... estão vendo esses... esses móveis vermelhos ali de arquivo? Ele era uma figura muito, muito organizada. Ele guardava em pastas suspensas, além de... da burocracia pessoal, dos contratos, das contas a pagar, aquilo que todo mundo tem, que todo mundo arquiva e guarda, ou uns mais, uns menos. Ele era um cara muito organizado. mas ele também guardava nesse arquivo todo o material que ele ia usar depois como fonte de pesquisa para o próprio trabalho dele. Então, ele organizava de forma... de, em ordem alfabética, nomes de, por exemplo, girafas, elefantes, ou calvície, amor, temas muito variados, mas onde ele guardava ali um pequeno desenho, um recorte de jornal sobre alguma coisa que falava sobre aquele assunto, e todo o material que depois, quando ele estivesse desenhando ou escrevendo sobre aquele assunto, ele pudesse pesquisar. Como se fosse um pré-Google, sabe? E aí, aqui, por exemplo, vocês veem as pastas. Tinha pilhas dessas pastas que estavam um pouquinho bagunçadas, mas que a gente foi recuperando e organizando. Esse era o material de pesquisa dele, de trabalho, desculpa, de pintura. Ele usava muito nanquim, é até uma... Esse é um pincelzinho que você já compra pronto. Ele já vem com a tinta. Ele é bem vagabundinho, na verdade. Ele já... Ele é descartável, mas ele guardava. Ele usava uns montes isso daí. Tinha esses potinhos cheios do que ele usava. Isso foi mais ou menos o trabalho, né? Como a gente... Como a gente listava, né? Então, a gente tinha que fazer... A gente faz um primeiro inventário no local onde a gente vai buscar o acervo antes dele chegar. Esse inventário dá pra gente uma dimensão de quantas coisas tem e o estado de conservação delas. E isso ajuda a gente a preparar o lugar onde a gente vai guardar essas coisas quando elas chegarem no Instituto, né? Então, esse primeiro... Essa primeira etapa do trabalho, ela é fundamental pra gente organizar todo esse conjunto quando ele chega no Instituto... Na reserva técnica, né? Onde a gente vai guardar ele. aí, aqui, bom, são as mapotecas onde ele guardava esses desenhos. Muitos e muitos e muitos desenhos por gaveta. E aqui vocês têm alguns exemplos do que eram esses desenhos. Esse, por exemplo, já é uma mistura de desenho com colagem. Ele fez uma xerox, uma fotocópia dessa cabecinha e colou num desenho que ele tinha feito. A nossa parte, nesse primeiro momento, ela é um pouco superficial, porque a gente precisa ter uma ideia mais quantitativa do que qualitativa, porque a gente precisa... É rápido, né? São algumas semanas que a gente tem, então a gente precisa saber volume e a situação de conservação. Então, por exemplo, ah, isso daqui tá grave, isso aqui tá um pouco contaminado por fungo, a gente não pode misturar com outra coisa, entendeu? Então, esse tipo de planejamento a gente faz a partir desse levantamento. Então, no começo, é volume. Olha, são x desenhos, são x pastas, elas estão mais ou menos nesse estado, chegando, a gente manda pra cá, isso daqui vai pra quarentena, isso daqui vai pra higienização, isso é o que... É a primeira etapa, né? Esse inventário preliminar. Depois, quando a gente começa o processamento dos acervos, aí sim, aí cada pasta, a gente registra como ela estava organizada. A gente guarda a classificação que ele fazia, caso a gente precise, a gente ou algum pesquisador no futuro precise recuperar essa informação. Porque a gente, às vezes, pode não ver uma lógica num primeiro momento, mas daqui a 20 anos, um pesquisador pode encontrar uma certa sequência e, a partir disso, entender uma produção dele de uma outra forma. Então, a gente tem que se preparar pra esse futuro. mas aí sim, a gente descreve tudo e depois, que essa ordem inicial ela está preservada, a gente pode aí sim fazer um pouco as associações. Vocês vão ver, por exemplo, com os desenhos, eu trouxe alguns exemplos pra vocês entenderem o que são esses agrupamentos que a gente vai fazendo pra entender a produção dele. Então, assim, a gente tinha mais de 6 mil desses desenhos de tamanhos variados, alguns, isso, com um rasguinho, com uma coisa, alguns numa situação mais, numa situação melhor, numa situação pior, vários tiveram que ser restaurados. E a gente tinha um desafio enorme, que era o seguinte, quando você vê esse desenho, ele tem as anotações dele, por exemplo, as indicações dele, porque, assim, todos esses desenhos, eles eram feitos pra serem publicados. Então, ele sempre colocava informações pra pessoa que depois ia montar a página dele e que ia, da forma como ela ia sair na revista onde ela ia ser publicada. mas não tinha, de repente, data, não tinha informação sobre qual meio. Por exemplo, aí diz Milor, desenho, ah, tem alguma, ou o tamanho que ele queria que saísse, mas você não sabe pra onde ele fez isso. A gente tinha um desafio enorme pela frente pra tentar entender o que que era cada um desses desenhos. O próprio Milor resolveu um pouco essa questão pra gente. Porque, como ele era, e esse foi um dos primeiros pulos do gato, assim, um pouco, a primeira a interpretação que a gente deu, o primeiro, assim, a gente entendeu que essa, que a gente não podia olhar pro Milor nunca sem pensar que tudo o que ele fazia era feito pra ser publicado. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a obra final era a página publicada, a página que tinha saído na revista. Toda vez que a gente olha pra um desenho desse e esquece isso, a gente perde o contexto. A gente perde, esquece que tinham textos outros que acompanhavam esse desenho, que ele tinha sido feito num certo contexto histórico, político, ou de um determinado meio. Então, a gente sempre que tá falando dos desenhos dele tem que voltar pra revista mesmo, pra página e entender como que ela saiu. O Milor guardava esses conjuntos que tá naquela primeira foto que eu mostrei pra vocês. Olha onde eles estavam num lugar de destaque, muito pertinho do lugar onde ele gostava de sentar. Esses conjuntos aqui são os conjuntos da folha, da página publicada em todos, praticamente todos os veículos e todos os anos em que ele trabalhou. Ele era muito cuidadoso nisso. desde a época que ele trabalhou no Cruzeiro, na revista do Cruzeiro, que foi essa revista que teve uma abrangência nacional gigantesca, ele trabalhou lá de 45 a 63, ou seja, 19 anos, muito tempo. Ele já naquela época destacava a página que ele tinha feito, que no caso era uma página, a página central, era até bem fácil porque era a dupla central, quando você abria a revista, bem a do meio, ele tirava e ia juntando. Quando dava um ano, ele mandava encadernar, escrevia qual que era o ano e o título da revista. Isso ele continua fazendo até o fim da vida. Isso, para um pesquisador, é um prato cheio, é perfeito. Ele fazia e usava muito porque cada um desses volumes era cheio de, eu não sei se dá para vocês verem umas coisinhas coloridas em cima, aqui é já eles na reserva técnica, quando a gente levou, mas ele fazia anotações, ele voltava, ou seja, ele folhava e se inspirava na própria obra. Então, uma piada que ele tinha feito em 53, podia voltar em 78, com adaptações de uma outra forma, mas ele sempre voltava à própria obra, ele sempre revia à própria obra, ele refazia desenhos, ele refazia piadas, ele se autoconsultava muito. Então, a gente teve a sorte de ter o conjunto todo reunido, senão, a gente ia ter que ir na Biblioteca Nacional, na ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa. Então, isso só para vocês verem um pouquinho, esse era a coleção de Pasquins. Elas ficaram, apesar de terem ficado mais ou menos bem guardadas, mas elas estavam em contato com uma parede muito úmida no estúdio, que foi migrando a umidade para o encadernado e ele ficou todo machucado. Então, a gente tem que fazer um processo de restauro grande com esses conjuntos. A gente decidiu começar com eles, porque justamente eles seriam um guia para a gente fazer a catalogação daquele monte de desenhos. É a eles que a gente recorre para saber a data, para saber onde eles foram feitos, quando. Então, isso já na reserva técnica, como ficaram os conjuntos. A gente manteve ao máximo a cor que ele escolheu para encadernar, a fonte que ele usou para fazer a gravação, até os desenhos da gravação, conseguimos fazer da mesma forma. A gente fez, por exemplo, as vejas, deu para fazer igualzinho, mas as cruzeiras, elas já estavam muito, muito frágeis. Então, não dava para voltar a encadernar da mesma forma. Então, a gente encontrou essa solução, que é uma caixa, essas caixas cinzas. Quando você abre ela, você tem tudo exatamente na mesma sequência, mas sem estar com a costura, porque a costura, para você fazer ela, você tem que comer um pedacinho do papel. Se a gente fizesse isso, a gente ia acabar avançando na mancha, que é o que a gente chama, que é quando já aparece texto, a gente ia perder informação. Então, a gente foi por esse outro caminho. Os volumes encadernados abertos são assim, isso é o conteúdo. Então, isso é como ele chegou, agora eles estão mais limpinhos e estão mais bonitos. Todos esses rasgos, por exemplo, eles são todos protegidos, para que eles não continuem rasgando. A gente faz velaturas, que são, põem papel japonês, para você dar uma uniformidade, porque se você tem um rasgo, ele pode continuar abrindo, o papel continua trabalhando. Então, esses são exemplos da variedade de preenchimentos dessa página que ele fazia. E esse, por exemplo, é um original que estava lá, um dos muitos, esse daqui é até um maiorzinho. Esse é particularmente bonito, como muita... onde ele usou tinta diretamente para fazer, ele não usou o Nankin. E essa é a página onde ele saiu na revista Cruzeiro. Então, esse é o trabalho que a gente faz lá de cotejamento. É assim, a gente vai comparando o desenho com o publicado até... E é... Alguns a gente encontra de cara, outros dão um trabalho danado, mas é esse cotejamento que a gente faz o tempo todo. Então, se você ver aqui, ele já até tinha esboçado aqui, a grafite, qual que era o texto que ele queria. Mas aqui você tem ele como ficou. A próxima... Bom, esse é para vocês conhecerem um pouquinho como é o espaço onde a gente trabalha. e aqui elas estão fazendo a catalogação desses volumes encadernados. E... Tem um outro exemplo, esse daqui acho que já é na Veja, é um desenho que apareceu lá e para a gente identificar onde estava, a gente recorreu à revista e aí você tem embaixo Veja, 18 de fevereiro de 70. Então, a gente já sabe que aquele desenho foi feito nesse contexto. E aqui uma coisa curiosa que tinha uma outra versão do desenho que chegou para a gente rasgada, mas a gente conseguiu salvar o pedacinho que estava faltando. Então, hoje ele já foi recomposto, ele já está inteiro. Mas aí a gente já começa a ver a forma como ele ia elaborando. Até ele chegar no desenho que ia ser publicado, ele fazia vários rascunhos. E nesses rascunhos ele testava várias técnicas. Então, ele não tinha um único jeito de fazer. Ele ia, ele usava muito nanquim, ele usava grafite, mas aí ele usava uma tinta que chama Ecoline, que é muito, que é essa cor, que dá uma cor muito forte, parece uma aquarela, mas ela é mais forte, a intensidade da cor. Ele usava guache, ele usava lápis de cor, ele usava, tudo que você puder imaginar, uma coisa que ele usava muito era xerox. Ele xerocava uma coisa, aí ele recortava e colava sobre outro desenho, aí ele fazia um novo xerox, aí ele pintava em cima, ele ia fazendo várias e várias versões até ele chegar naquele que ele tinha gostado. Esse, por exemplo, é outro mapa que uma outra piada que a gente encontrou aqui na Veja, em maio, em 80. E aqui já começam a aparecer aquelas milhares de assinaturas. Eu falo das assinaturas porque muita gente tem uma lembrança disso, como ele fazia. Cada vez que saía, o Milor, ele teve épocas que era quase diário, então faz parte do imaginário das pessoas. E essa brincadeira com o nome dele aparecia o tempo todo. Então, aqui, por exemplo, tem mais um exemplo disso que eu estou falando de como ele ia construindo a piada, a ideia, o desenho. um primeiro esboço, um esboço um pouco mais elaborado, cheio de testes do Nanquim que ele estava experimentando, e o desenho já final. e aí a gente vê também um desses aspectos do humor do Milor que fica sempre entre sempre não, mas muitas vezes ele deixa a gente entre o choro e o riso. É uma coisa que você não sabe se você ri ou se você chora, porque tem uma coisa de uma coisa incômoda. É isso, é um bebê e o bebê vem do cemitério, é uma coisa a vida, a morte, uma coisa um pouco ele está sempre nessa chave de fazer o humor com as nossas misérias, com as nossas angústias, com o envelhecer, com o medo da morte, com o casamento e com às vezes as incompatibilidades. Pois é, ele sempre fica, ele conseguia fazer humor com essas intersecções de sentimentos. Então, esse, por exemplo, é uma outra página do Pif e Paf, que também tem essa coisa do que é aquele riso, aqui tem uma ternura, porque é o ceguinho que está olhando para o outro lado e não para a floresta. E esse tema, ele veio, ele fez várias vezes. O Milor, então, tinha essa, ele trabalhou sempre para a imprensa, isso que a gente já falou muitas vezes, mas ele teve, ao longo da vida, ele participou de três exposições. Ele não gostava muito, não era a praia dele, ele tinha algumas críticas, ele dizia que não era para ele, ele preferia se ver como jornalista do que como artista. Mas, em 57, quando ele estava no auge do Van Gogh, que era esse codinome que ele inventou para ele, no Cruzeiro, ele realmente no Cruzeiro ficou muito, muito famoso, mas ele era uma celebridade mesmo no Brasil, era um cara que tinha muito prestígio, tinha muitos fãs, e nesse momento auge, ele fez uma exposição no MAM, no Rio de Janeiro, isso foi em 57, que foi uma exposição que teve uma acolhida enorme, as pessoas, fez um baita sucesso na época, ele recebeu críticas super positivas, principalmente, por exemplo, esse desenho foi um que o Mário Pedroso, crítico de arte, por exemplo, ele escreveu sobre esse desenho, que chamava Deformação Profissional, ele fala um pouco dessa coisa da profissão que se mistura com a pessoa e a pessoa que vai, que está na obra que está fazendo e a obra que está em si, que você já não consegue separar, então ele usa isso um pouco para falar do Milor, que fica entre o artista e o humorista, e ele podia tranquilamente ter continuado, ele recebeu muitos e muitos convites depois dessa exposição para continuar fazendo, para fazer outras, o Pietro Maria Bardi, por exemplo, do MASP, sempre escrevia para ele, convidando ele para fazer exposições no MASP, mas ele não queria, ele não achava que esse era o, ele não queria explorar isso, não era a praia dele, ele até tinha uma visão um pouco, ele dizia que ele chegava em mais gente fazendo o que ele fazia nas revistas e nos jornais, do que fazendo arte em museus, então, foi uma escolha mesmo, mas, esse aspecto, essa produção artística estava impregnada nele, olha como esse outro exemplo, por exemplo, que ele pega um, ele faz uma colagem em cima de um, de um formulário de imposto de renda, de declaração de imposto de renda, então, é uma, esse desenho, eu acho, acho incrível, então, isso é uma colagem, por exemplo, tem outro, que é, esse daqui, que a gente ficou tão encantada, que acabou sendo a capa do catálogo, é a entrada da exposição, porque ele é uma, é o Milor sendo gráfico no seu, no limite, né, como, isso daqui não é nem uma colagem, esse é um encaixe, ela está recortada e encaixada nos cortes desse outro papel, que se você for ver a pauta em azul, ela lembra uma piscina, né, então, é como uma mulher caindo na água, assim, é uma, e eu acho esse desenho particularmente bonito, porque ela, ela é uma mulher feliz, alegre, de, totalmente, num momento de euforia, assim, né, tem uma, esse outro, por exemplo, um desenho que ele fez para o Jornal do Brasil, onde ele trabalhou por muitos, muitos anos, e as várias versões até chegar, esse daqui já tinha o limite, já era o papel que era fornecido pelo jornal, né, que tinha o quadrado onde ele, onde ele publicava, e como isso vai voltando e voltando, isso não quer dizer que tem, necessariamente, que tenha saído só no Jornal do Brasil, como eu disse para vocês, às vezes, as piadas, elas se repetiam. Essas informações todas, a gente reuniu aqui no catálogo da exposição, a gente, no fim dele, a gente colocou as legendas de todos esses desenhos que fazem parte da exposição, e aí, aparecem todos os lugares onde a gente foi descobrindo que eles tinham sido publicados, então, o mesmo desenho podia ter sido publicado na Isto É em 83, no Jornal O Dia em 97, na Veja em 2007, às vezes, ele ia repetindo o desenho, então, aqui, se algum dia alguém precisar uma informação mais acurada, assim, tem aqui no catálogo. esse é particularmente atual, porque se vocês verem a primeira sala da exposição, a gente reuniu ali os desenhos que falam um pouco sobre o que a gente chamou de Brasil, mas que são onde o Milor está mais, onde ele é mais político, sobre os temas políticos que ele abordou a vida toda. ele levava muito a sério o papel dele de jornalista e de crítico, ele dizia que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados, ele considerava que um jornalista tinha que estar sempre na cola analisando todos os políticos e os movimentos que eram feitos na sociedade de maneira crítica. ele era bastante crítico com praticamente todos os políticos que ele seguiu e em sete décadas foram muitos. Ele foi muito combativo na época da ditadura militar, mas ele continuou fazendo isso até o fim da vida, até onde ele conseguiu. então tem aquelas experimentações que ele ia fazendo com os desenhos, mas tem também com os textos. Então aqui, por exemplo, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas é uma variação da mesma piada. Ele fala, então, por exemplo, esse daqui do meio, para quem não está conseguindo ler, e não te digo mais porque realmente mais não posso te dizer. na verdade, a pessoa que me contou me pediu com todo o empenho que eu não contasse a mais ninguém. Não me peça que conte mais porque só posso acrescentar uma coisa. Já te contei muito mais do que ela me contou. Então, assim, é o cara que está dedurando e o outro ali é o mesmo tipo de piada, mas com delação. E aqui ele fala da delação mas vinculada aos partidos. Então, assim, isso foi a décadas atrás. É curioso, né? É curioso como... Pois é. Então, e aí a gente se pergunta, era o Milor que era um visionário ou é o Brasil que não muda? Não é? Então, quando a gente vai mexendo... Porque eu falei para vocês dos desenhos, dos volumes encadernados e a terceira, o terceiro grande conjunto que a gente abriga lá na reserva técnica do Instituto é o arquivo pessoal dele que, bom, sobre o qual a gente falou que é esse que era organizado em ordem alfabética nas pastinhas suspensas, que guarda muitas informações também sobre o contexto, aí não necessariamente o contexto da publicação, mas o contexto da vida, do que ele estava fazendo naquele momento. Por exemplo, tem muitas cartas que ele trocava com amigos e com as pessoas do convívio dele. então a partir dessas outras informações a gente pode entender um pouco a trajetória dele e fazer uma coisa que é muito importante quando você faz um... lida com arquivos que é uma cronologia. Em geral, a gente começa fazendo uma grande cronologia do titular com o qual você está trabalhando porque ela te permite ir situando os documentos e os papéis e os recortes, por exemplo, que você vai encontrando. Então você entende da hora que ele nasceu, a hora que ele morreu, os lugares onde ele trabalhou, quando ele casou, não casou, teve filhos ou não teve, ou trabalhou em tal lugar, ou... Quando você faz essa cronologia, isso te permite pegar uma carta e falar isso é dessa época. Então nessa época ele estava trabalhando em tal lugar, então ele se relacionava com esse circuito, com esse tipo, com essas pessoas. Isso é muito importante no trabalho arquivístico, você colocar as coisas dentro de uma linha do tempo. Então esse é um excelente, é uma forma de começar, é uma forma de você entender. Porque a gente precisa dessas metodologias de trabalho, porque a gente fala de volumes muito grandes. Quando você fala de um arquivo, você fala de milhares de pedacinhos de documentos que você precisa encontrar uma ordem, uma sequência e um sentido para eles e ir fazendo esses agrupamentos. Então isso que eu disse que a gente preserva a organização dele, mas depois a gente precisa, por exemplo, cartas. O que tem de cartas? A gente vai ter que reunir as cartas, mesmo que na organização dele elas estivessem separadas, porque uma carta eram as cartas que ele trocava quando estava trabalhando na veja e as outras cartas eram as do Pasquim. Mas se você quer ver o vínculo dele com o Paulo Francis, por exemplo, que foi um grande amigo dele por muitos e muitos anos, você provavelmente vai encontrar cartas nesses dois períodos. Então, hoje a gente tem recursos fantásticos, porque a gente pode fazer isso digitalmente. Então você registra tudo e você vai fazendo os agrupamentos, que nem quando a gente faz nas nossas pastinhas, e o mesmo arquivo pode aparecer em duas pastas, é como se fosse mais ou menos isso, mas você... É. Esse trabalho de escolher o que você vai levar, de decisão sobre o que você vai levar, tem que ser feito antes. Porque se você assumiu o compromisso que você vai guardar, você tem que guardar tudo. Então, é muito importante que as instituições ou dentro das instituições que as áreas, que as pessoas que vão se trabalhar com isso, definam muito bem qual que é a sua política de colecionismo. Porque o que acontece? Tudo pode ser guardado e tudo pode ser uma fonte incrível de pesquisa. Mas a gente não tem capacidade de guardar tudo. A gente tem que fazer escolhas. Porque a gente tem orçamentos limitados, tem espaços limitados. A reserva técnica é um espaço que é muito, muito privilegiado, porque ele tem uma climatização adequada. Para você manter essa climatização, você precisa fazer grandes investimentos em ar-condicionado, em desumidificadores. Você precisa controlar isso 24 horas, 365 dias por ano. é por isso que isso tem que ser feito em uma instituição. Por isso que uma família, por exemplo, não tem condições para guardar arquivos. Tem até um certo momento, mas é muito mais fácil, é muito mais razoável que isso seja feito por uma instituição que tenha um orçamento, que tenha profissionais que se dedicam a isso, porque é um trabalho de uma vida. vidas dedicadas a isso. E a gente trabalha muito com essa noção da posteridade. Todo o trabalho que a gente faz, a gente teve muita responsabilidade porque a gente foi lá buscar no estúdio do Milone. Então eu preciso documentar isso para que daqui a 100 anos alguém que esteja pesquisando ele saiba como essas coisas saíram e quais escolhas foram feitas, o que a gente decidiu guardar e o que não, e por que não. É um pouco parte do trabalho. Mas é difícil tomar essas decisões. É muito difícil porque você está mexendo com isso, com uma escala de tempo enorme. Isso acontece com todas as áreas da museologia, de arquivo, de biblioteca. A gente, por exemplo, no caso do Milor, guardou o arquivo pessoal dele, esse conjunto da obra publicada e os desenhos. Mas a biblioteca dele a gente já não podia guardar e ela foi um pouco ela foi distribuída entre vários amigos dele desenhistas porque ele era essa figura que tinha esse entorno de... de gente que... de colegas e gente mais nova que desenhava e que ficou com muitos dos livros. Mas a maior parte do conjunto ela foi para Caratinga em Minas Gerais que tem uma biblioteca pública que Caratinga é a cidade do Ziraldo que era o grande um dos grandes amigos do Milor um dos que trabalhou com ele por muito, muito tempo e eles eram amigos. então assim esse conjunto da biblioteca foi para Caratinga. A parte da obra dele teatral que ele era um grande dramaturgo então as peças dele elas são administradas pela Abramos que é uma outra associação especializada em teatro. A gente não lida com teatro no Instituto a gente não tem expertise para isso a gente não é a nossa praia. Então é melhor que isso fique com quem de fato é especialista nessa área mas a gente mantém uma relação porque caso alguém esteja pesquisando toda a obra do Milor vai ter que fazer essas relações. Então são as questões que vão surgindo que você tem que tomar essas decisões na hora que você decide incluir um acervo e se responsabilizar por um acervo. aqui por exemplo você vê um desenho e um texto que a gente achou num fax que ele manda para o Paulo Francis onde ele fala do computador conforme você vê o computador está aí sensacional e irreversível transforma o ato de escrever em um prazer vou ver se começo também a desenhar isso foi meados de 86 ou seja super cedo para quem lembra os computadores ainda estavam um pouco começando ele o Milor sempre gostou muito de tecnologia ele era um cara que apostava muito no vidadeiro era um cara que apostava nisso e ele já de fato começou a fazer desenhos usando o computador fazendo experimentações usando o computador hoje os desenhistas que trabalham em muitos dos jornais das revistas que a gente lê hoje eles já fazem tudo no computador mas agora a gente tem programas muito mais sofisticados e adequados para fazer isso na época os desenhos eram durinhos ele tinha mil limitações mas ele estava lá experimentando e aí a partir do final da década de 80 que ele estava na Isto É por exemplo já começam a sair publicados desenhos que ele fez no computador então de fato esse fax que a gente viu que é essa carta que ele manda para o amigo dele ele dá esse contexto para a gente do que o Milor estava pensando nessa época e de fato o que ele fez porque de fato ele começou a desenhar no computador e a publicar então você vai montando essa cronologia você vai montando um pouco remontando a vida dessa pessoa e isso só pode ser feito porque o arquivo está junto com todo o resto no início a ideia não era trazer o arquivo porque o arquivo a gente nem levava a gente nem sabia que ele existia a gente não tinha essa diversão a gente só percebeu isso quando a gente estava lá no estúdio trabalhando e se deparou com esse arquivo então também por mais que você tente ter uma política coerente tem algumas decisões que você tem que tomar na hora porque se a gente tivesse sido muito rigoroso muito não, não a gente veio só ver os desenhos a gente poderia perder ter perdido todo esse manancial de contexto dos desenhos então por sorte foi possível a gente no instituto a gente tem essa a gente é bem heterodoxo a gente trabalha com esse aspecto museológico arquivístico e biblioteconômico sempre integrado e a gente conseguiu levar o arquivo junto mas dependendo da instituição ela não tem nem condições não seria possível né isso é uma curiosidade para vocês verem como os temas esses que eu falei que eram os nominhos que ele dava para as pastas e e aqui a gente guarda então no arquivo 1 na gaveta 1.1 então a gente nomeia o arquivo e isso é parte da nossa metodologia de trabalho então esse registro a gente sempre vai ter o que que estava guardado em qual lugar e depois tem na pasta aristóteles o que tinha na pasta aristóteles na pasta arte na pasta artigos Ásia assassinato astrologia você vê que era muito variado né desde banco coisas do banco da burocracia da vida dele normal até amor anacronismo anarquismo né ele tinham pessoas também caravadio por exemplo tinha cantinflas bichos bichos ele tem uma parte até que a gente dedicou na exposição todas as representações de bicho que ele ficava fazendo tem muitos desenhos que ele tinha hábito de desenhar enquanto ele estava falando uns que a gente apelidou carinhosamente que é o milor ao telefone porque quando ele tem muitos pequenininhos que você vê que sabe quando a pessoa está no telefone e vai rabiscando assim tem vários que são pedacinhos assim pequiticos de papel com os desenhos que ele ia deixando então para mais um exemplo aí falando um pouco de censura esse é um é um bilhetinho literalmente era o nome que tinha lá na Veja que está ali não sei se vocês conseguem ler mas está chefe mais um desenho censurado para sua coleção segue também a trinca de sugestões fracotes de um abominável leitor assíduo abraço então alguém mandou para ele N Silva alguém me disse quem era esse N ponto Silva que era alguém que trabalhava um editor que trabalhava na Veja mas então esse bilhetinho por exemplo era sobre esse desenho que tinha sido censurado e não ia poder entrar na revista então aí é mais uma desses exemplos de contexto então porque esse desenho se a gente for procurar provavelmente a gente não vai encontrar em lugar nenhum então você fala bom mas então por que ele fez isso se não saiu publicado será que ele desistiu não foi que ele desistiu é que teve uma censura aí aqui por exemplo outros exemplos de desenhos que foram censurados esses estão lá em cima na exposição tem uma vitrine dedicada aos desenhos que sofreram censura e tinham censuras por vários motivos né e de e de diferença então tinha desde aquilo que a gente conversou um pouco sobre o que foi o final do Cruzeiro até esses temas né uma coisa um pouco moralista uma coisa então o juiz vestido de presidiário por exemplo ali não passou tomou um X ali aqui é uma piada também falando do caos falando também não passou e aqui é é é um outro tipo né é uma tentando dar uma leveza assim sabe chapéuzinho vermelho dizem que o lobo comeu a tua avó aí o cara fala não pode colocar comeu não pode colocar comeu ah não porque antes ele tinha falado está comendo e aí o cara fala mas não dá pra trocar é uma coisa é um moralismo enfim é uma ou seja tinha vários vários tipos isso você vê no arquivo dele você pode fazer um estudo só como como a censura agia por exemplo você você consegue ter bons exemplos ali então é isso esses arquivos eles te dão subsídios para pesquisas muito diferentes você não precisa necessariamente estar estudando o Milor Fernandes ou a produção dele a partir dessas coisas você pode estudar o que foi a censura num determinado período por exemplo então esse aqui é um era um dos desenhos que estava quando você quando a gente chegava no estúdio ele estava na porta só que essa porta tinha uma janela ele estava totalmente entregue a intempérie assim então tinha vento chuva maresia porque fica ali em Ipanema onde tem onde tem toda maresia que chegava então ele ficou assim esse desenho foi para restauro e hoje ele está super recuperado ele está na exposição vocês até podem ver de novo se quiserem vocês vão ver como ele ficou então isso é um dos desafios um exemplo dos desafios que a gente enfrenta os desenhos eles chegam um pouco assim todos meio eles são aplanados eles eles recebem o acondicionamento quando precisa são restaurados são higienizados e depois eles ficam guardados nessas caixinhas que são feitas levando em consideração as necessidades que cada objeto que a gente guarda tem então por exemplo essa caixinha ela tem uma uma das partes dela uma das laterais ela se abre para que você possa pegar os desenhos sem ter que sabe colocar a mão assim que pode danificar então você tem você tem um acesso facilitado assim todas essas tudo isso a gente pensa de novo em função do tempo né é uma coisa que a gente tem que reduzir as possibilidades de danos então se alguém for pegar esses desenhos e tiver que enfiar a mão e pode provocar uma dobra ali pode até rasgar entendeu é uma coisa que pode acontecer é uma coisa que pode acontecer agora ou pode acontecer depois de muito tempo se a gente tem a possibilidade de criar uma caixinha onde o acesso é facilitado isso a longo prazo você te dá menos chances de que aconteça algum incidente com esses desenhos é nesse tipo de coisa também que quem trabalha com conservação pensa sabe e aí depois eles ficam em mapotecas guardados com essa identificação da caixa e aí isso corresponde a numeração que a gente tem na base de dados e você consegue localizar rapidamente qualquer desenho que você precise esses desenhos eles também vão ser digitalizados então a consulta também vai ser muito mais fácil e a gente reduz as necessidades de chegar no original e aí isso não é porque não se possa mostrar não é mas é porque de novo cada vez que esses desenhos eles são manipulados eles podem sofrer danos eles pegam luz a luz também vai fazendo com que eles desapareçam então hoje a gente tem muitos e muitos recursos que ajudam a gente a não ter que manipular tanto os originais e eles vão durar e vão poder ser vistos por mais por mais gerações então é só para vocês verem como é o espaço de guarda aqui então aqui você tem mapotecas esses são móveis deslizantes que tem mapotecas dentro também e isso é uma reserva técnica isso é uma área onde a gente guarda eles saem lá do estúdio que vocês viram e passam a morar em um espaço assim bom é isso que a gente se está